Oi, gente! Três estreias de cinema essa semana e eu já começo com a melhor delas. É O Assassino, do diretor David Fincher. Ele mostra o dia a dia de um assassino profissional, que faz tudo de uma maneira muito metódica, só que, de repente, ele comete um erro. E esse erro vai acabar levando a uma série de situações que ele vai ter que andar por vários lugares do mundo. O filme é muito bom, tem até um certo humor muito suspense e o Michael Fassbender num momento sensacional. E quer saber? Tem até a Sophie Charlotte numa pequena participação, tem duas cenas, mas que é muito impactante e importante para o desenvolver da história. Vale muito a pena ver no cinema. Uma pena é que eu não posso dizer a mesma coisa de Hypnotic, Ameaça Invisível. É um filme estrelado pelo Ben Affleck e pela Alice Braga. Na história, o Ben Affleck é o detetive Rourke, que se envolve na investigação de um caso de assalto a banco, que tem uma coisa muito misteriosa por trás. Só que, no meio do caminho, o detetive descobre que tem coisas meio estranhas no meio de tudo e que todas essas coisas que estão acontecendo, que tem alguma coisa a ver com o desaparecimento da filha pequena dele. O filme começa muito bem, a sequência do roubo é sensacional, adorei. Mas depois vai caindo, 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 caindo. E a parte da explicação, então, é um desastre. Não faz o menor sentido. A crítica completa você pode ver lá no blog de hollywood.com.br E a terceira estreia é Five Nights at Freddy's, O Pesadelo Sem Fim. É uma adaptação de uma série de jogos bem famosa. Tudo começa num lugar que era um lugar de pizza, assim, todo temático pra crianças, que fechou. Aí entra o Josh Hutcherson, que é um cara que tem vários problemas na vida e tem que cuidar da irmã pequena, que acaba aceitando o emprego pra ser o vigia da noite. Porém, quando chega a noite, tem um segredo obscuro que aparece, que é que os bonecos que estão lá, os animatronics, acabam ganhando vida. É um dos filmes mais tontos que eu já vi na minha vida. Deu um sono tremendo, não assustou nada. E, assim, talvez quem goste do jogo possa curtir. Eu, como não conheço o jogo, nunca joguei. Então, assim, só pelo filme achei um desastre. Fazer o quê, né? Vamos falar de streaming? Então, depois de um longo e tenebroso inverno, finalmente chega a segunda temporada de A Idade Dourada. Eu adorei a primeira, achei sensacional. É um tipo assim de Downton Abbey que se passa em Nova York no início do século passado e que conta a história dos aristocratas com as pessoas que têm dinheiro e estão chegando, de novas famílias e tudo, e que têm que conviver juntos. Você parece que ter ganhado a primeira batalha. Eu quero ganhar a guerra. Por favor. Quero muito ver essa segunda temporada que está estreando na HBO Max. E se você não viu, vale a pena ver a primeira também. E eu também indico para ver a estreia de Companheiros de Viagem. É uma série nova, é uma minissérie que está estreando no Paramount+. Nela, o lindo, maravilhoso, fantástico, extraordinário Matt Bomer faz um rapaz que é um veterano de guerra lá nos anos 50 em Washington e começa a trabalhar nos bastidores da política. Ele está muito bem, só que aí ele conhece um rapaz que é feito pelo Jonathan Bailey de Bridgerton e se interessa por ele. O caso dos dois, que começa assim, bem caliente e tudo, vai durar durante muito tempo. Então vai desde a época do macartismo, nos anos 50, da caça às bruxas, até o início da epidemia da AIDS, nos anos 80. Eu te deixei toda a vida. Eu sou ótimo. A primeira parte que se passa durante o macartismo é bem melhor. Mas a série vale muito a pena, os dois estão ótimos e ainda tem coadjuvantes muito bons. Vale a pena você ver. Eu já assisti A Menina Que Matou Os Pais, A Confissão. É o terceiro filme de uma trilogia. Você lembra os dois primeiros? Os dois tinham visões diferentes de como o crime da Suzane von Richthofen tinha acontecido. Uma do ponto de vista dela, a outra do ponto de vista deles. E agora, o que acontece? É como a polícia chegou à conclusão que os três tinham cometido o assassinato dos pais da Suzane. Minha mãe tinha muito problema com empregada. Nunca para empregada lá em casa. Doutora, posso te perguntar uma coisa? Claro. Só para me organizar, eu já posso vender os carros. Sinceramente, achei o filme bem desigual. E os três atores principais não são lá essas coisas, tá? Não tem nada a ver com isso não, doutor. Eu sou a vítima dessa história. Eu quero ouvir outra coisa, eu quero ouvir a verdade agora. Confessa. Fala! Fala! Tem algumas cenas interessantes, mas no geral, achei bem basiquinho. Mas se você viu os dois primeiros, vai querer ver esse fim da história. Estreia na Prime Video. E, para finalizar, tem a estreia do filme A Máfia da Dor na Netflix. Na história, a Emily Blunt faz uma mulher que tem um novo emprego na indústria farmacêutica. Ela acha que isso vai resolver todos os problemas financeiros dela. Mas esse sonho pode custar bem caro. O que mais me chama a atenção é o elenco. Afinal, é estrelado pelo Chris Evans e pela Emily Blunt. Esses dois valem a pena em qualquer situação. Mas as primeiras críticas americanas não foram muito boas. Fica aí com algumas cenas e até a semana que vem. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintal